Música Prezados irmãos e irmãs, paz e bem. 25 de julho, solenidade do apóstolo São Tiago. Tiago, chamado maior, era filho de Zembedeu e Salomé, e irmão mais velho de João, o evangelista, com quem foi chamado entre os primeiros discípulos de Jesus. Na lista dos apóstolos, ele é sempre colocado entre os três primeiros, pronto e impetuoso. Figura entre os prediletos do Senhor ao lado de João, de Pedro e de André. Tiago está presente quando Jesus cura a sogra de Pedro, quando ressuscita a filha de Jairo, no momento da transfiguração no Monte Tabó, e é chamado pelo mestre a vigiar com ele no Monte das Oliveiras. quis, com certa ambição, os primeiros lugares do reino, mas recebeu de Jesus a advertência, no sentido de outro primado, o do serviço e o do martírio. E ele profetizou que Tiago haveria de beber com ele o cálice do sacrifício. A profecia se realizou, plenamente, ao ser Tiago o primeiro dentre os apóstolos, a dar o sangue pelo Senhor, tendo sido decapitado por ordem do rei Herodes Agripa no ano de 42 da nossa era. Segundo a tradição, ele foi o grande evangelizador da Espanha. A partir do século IX, Santiago teve um culto extraordinário na cidade espanhola de Compostela e venerado como protetor da Espanha. O santuário de Santiago em Compostela tornou-se para a Europa um dos maiores lugares de peregrinação na Idade Média e até os dias de hoje. Santiago, apóstolo, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde e o Senhor mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor vova para vós o seu olhar e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e 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 vos aben